Se é história de baby, um adolescente que no auge da puberdade foi vítima de patifaria Você machucou meu coração e ainda assim não disse a razão Eu estava assim tão indefeso, só por isso estou perdendo peso Eu tinha 17 anos e eu não sabia o que me esperava quando vi você naquela casa da mãe de um amigo meu Fazendo arte sincera, mas era uma vejpa severa e veio com aquela sensualidade pra cima de mim Pra cima de mim, com aquela experiência pra cima de mim Pra cima de mim, com aquela malemolência pra cima de mim Pra cima de mim, com todo aquele profissionalismo pra cima de mim Pra cima de mim, todo aquele luxo era só pra mim Só para mim Carros do ano, só para mim Só para mim Fiz que escocei, só para mim Só para mim Sexo diário, só para mim Eu me deleitava e eu desfrutava Eu desencanava e ela gozava Até que pintou um cara mais moço que eu Mais moço que eu Mando mais moço, porém mais moço que eu E eu que tava na nóia de ser um garoto Mais moço que eu Fui jogado na lama na beira do escoto Mas vou dar o troco 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 Você machucou meu coração E ainda assim não disse a razão Eu estava assim tão indefeso Só por isso estou perdendo peso Eu tinha 17 anos e eu não sabia o que me esperava quando vi você naquela casa da mãe de um amigo meu Fazendo arte sincera Mas era uma vespa severa e veio com aquela sensualidade pra cima de mim Pra cima de mim Com aquela experiência pra cima de mim Pra cima de mim Com aquela malemolência pra cima de mim Pra cima de mim Todo aquele profissionalismo pra cima de mim Pra cima de mim Todo aquele luxo era só pra mim Só para mim Cartuano Só para mim Só para mim Whisky escocês Só para mim Só para mim Sexo diário Só para mim Eu me deleitava E eu desfrutava Eu desencanava E ela gozava Até que tentou um cara mais moço que eu Mais moço que eu Um ano mais moço, porém mais moço que eu Mais moço que eu E eu que tava na nóia de ser um garoto Mais moço que eu Jogado na lama na beira do esgoto Mas vou dar o troco 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 E eu crente que tava bafando E eu crente que tava bafando Fiquei na bronca E é isso aí como diz o ditado Já que ele é com o xiroto Hein? E eu crente que tava